Por onde que eu tô entrando nessa história? Pela acusação? Pela defesa? Ou simplesmente uma observadora? Não, nesses casos que eu sou chamada pra colaborar, vou ter que me posicionar. Isso eu vou fazer amanhã. Mas lendo o caso, que eu já li, já recebi o inquérito, são 250 páginas, já li tudo. E aí, só de ler, eu já tenho questões ali que me levam muito mais pra um acidente do que para um homicídio. Mas eu vou lá ver. E aí, a partir disso, você vai com essas ideias na cabeça, mas você pode mudar também. Posso, mas o que a moça conta faz muito sentido, é coerente com o que a necropsia tá me contando, é coerente com alguns poucos achados que a perícia levantou, tudo por enquanto bate. Então, quem não tá entendendo, não é ela, né? Tem algum ruído ali que a gente, então, vai tentar tirar. Qual que você acompanhou mais? Eu acompanhei o Ristoff, eu acompanhei o Nardone. Mas esses você acompanhou também como especialista? Não. Ou foi como... O Ristoff, eu tava fazendo um estágio na perícia. Me empresta o livro. Esse daqui. Esse é o caso de família. Tem o caso de família que é Ristoff e Nardone, certo? Certo. Que esse que minha mulher já quer ler ontem, assim. Ela pegou esse livro aqui. Que é pra pegar os filmes já na sexta-feira. Nossa! Isso! Sexta-feira, quais filmes? Tem que chegar no filme já sabendo a história que tá aí. Fala. Tá na Amazon, vai estrear o quê? Tá na Amazon Prime Video, sim. O menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. São dois filmes. Cada um tem 80 minutos. E são os dois lados da história do crime do casal Ristoff. Ó. Caramba, tá cheio de... Então, eles reproduziram meus cadernos de anotação. Onde você tava quando você fez isso? Eu tava no júri. Aqui, ó. Claro. Juiz, como eu tava sentado. Ah, aqui você fez uma planta. Ah, pra mim, né? Depois pra escrever o livro, testemunha. Testemunha. Pra quem... Aqui. Eu preciso escrever depois. Juiz. Ah, tá bonitinha a letra, vai. Ah. Defesa. I. 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 O que que tá escrevendo? Aqui, ó. Tô vendo. E é esper... Não, não é. Juiz, promotoria. Devia ser os juízes aí, tá? É? Jurados. É jurados? Espelhou isso aqui, é jurados. Aí são os jurados. Tá. Então, juiz, jurados... Então, você vai ser o meu próprio caderno e... Eu tenho uma letra que muda, tá? Não se espanta. Cada vez ela é direto, não sei. Tá. Então, eu vou anotando as coisas. Porque depois, mesmo com a transcrição... Mas você grava também? Ou não pode? Então. Dependendo... Esse eu não gravei, não pude. Tá. Mas eu tive depois a transcrição... E eu tinha minhas anotações. Porque eu nunca confio totalmente... Que alguém pode enlouquecer e falar... Não, eu não vou tirar as transcrições. Pronto. Então, eu tenho... Eu tenho tudo anotado. Então, eles puseram uma amostra aí do... E você anotando também, você fica mais... Você fica totalmente dentro do que tá acontecendo. Ah, bom, eu fico mesmo. Eu vou te falar aqui. Precisa prestar atenção. É por isso que consegue sair um filme depois. Ah, com tantos detalhes, né? Tinha que prestar atenção ali mesmo. Isso daqui é do Ristoffen? Ou do Nardone? É daqui da... Acho que esse mapa do júri é do caso do Ristoffen. É Ristoffen. Que tinha de diferente nas duas versões. E tinha muita coisa diferente? Algumas. É? Você lembra? Não vou dar spoiler. Ah, tá. Mas algum... Não, eu leio... Não, é porque eles têm contradições ali, né? Ela fala de um sorvete. Ele fala de um... Por exemplo... Um... Se eu me lembro bem, um conta que a menina sujou a camiseta. Porque ela tava com uma camiseta que não era dela. Que era do irmão mais novo da Jatobá. E aí... Era uma camiseta maior, tal. Cadê a camiseta dela? Por que que ela tá? A gente perguntou. Por que que ela tá com uma camiseta que não é dela? Ele responde que caiu sorvete. Ela responde que caiu coca-cola. Eu acho interessante. É. Né? Por quê? Porque a gente não deve discordar sobre o que sujou a camiseta. Exatamente. Não parece ser uma coisa... Me chama a atenção. Que confunda coca-cola com sorvete. Então, não é suco ou coca-cola. É sorvete. Parece que não combinaram direito a história, né? Então, são algumas coisas. E mesmo nos trajetos, nos tempos, eles têm algumas contradições. E aí... E aí...